Cê sabe, eu não canso de fazer dinheiro Gosto de gastar tudo junto com os parceiros Não tomo limfalso, vivo na farmácia Quero juntar minhas notas, fazer o travesseiro Fiz o plano e VM, a BC tem recheio Os amigos são lenda, tem droga no meio Ela olha pra mim, sabe que eu vivo isso Sempre longe dos copas, todos verdadeiros Ela sempre me engole e eu foda no pelo Não conto com a sorte, trabalho sem medo Só miro no pote, não fico no meio Meu copo é forte, eu mudei de sela Na minha bag tem recheio, eu só penso em dinheiro Na minha bag tem tempero, outra planta, sobe o cheiro Quando eu chego de mochila, é tipo hora do recreio Três vidro lacrado e rachixe o dia inteiro Na minha bag tem recheio, eu só penso em dinheiro Na minha bag tem tempero, outra planta, sobe o cheiro Quando eu chego de mochila, é tipo hora do recreio Três vidro lacrado e rachixe o dia inteiro Eles querem lifestyle e até me pedem por correio Quando eu chego no baile, vejo esses fake correr Eu odeio o punchline, prefiro o THC Cês tão viajando, para com o LSD Outros NX na bag, é pra mim, não pra você Seus me deu duas opções, eu ficar rico vai morrer Duas caixas lá na fonte, aguardo o destraze Relaxa essa hora, me deixa suave Se eu tô no corre, não espera Volto tarde Se é pra voltar com os peixes, sabe que eu volto tarde Só me chama no direct, se for pra fazer bagunça Volto assim o Deus react, eu só quero essas onças Não tô dentro dessa deck, a toa Respeita a função, frio num beat, tô contigo Jota segura, responda Vivo vlon, cês é clone, não inventa Eu sou relíquia em campo, de total noventa Ok mano, pra você, faz noventa Cês não vivem o que canto, cês inventa Cês sabe, eu não canso de fazer dinheiro Hosto de gastar tudo junto com os parceiros Não tomo nem falso, vivo na farmácia Quero juntar minhas notas, fazer um travesseiro Fiz o plug, V, M, A, B, C, tem recheio Os amigos são lenda, tem droga no meio Ela olha pra mim, sabe que eu vivo isso Sempre longe dos copos, é todos verdadeiros Ela sempre me engole, eu foto no pé Eu não conto com a sorte, trabalho sem medo Só miro no pote, não fico no meio Meu copo é forte, eu mudei de cedo Ela sempre me engole, eu foto no pé Eu não conto com a sorte, trabalho sem medo Só miro no pote, não fico no meio Meu copo é forte, eu mudei de cedo Tchau Tchau